Tudo bem Tá tudo certo O tempo de Deus Não é igual ao Teu Abra o Teu olho, meu irmão Abra o Teu olho, meu irmão Não adianta tentar esconder Fingir que nada vem A luz de Deus está sobre você Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo certo Tudo certo O tempo de Deus Não é igual ao Teu Abra o Teu olho, meu irmão Não adianta tentar fugir Não adianta gritar O tempo de Deus A justiça de Deus Tudo bem Não adianta tentar A justiça de Deus 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 A Mãe A justiça de Deus E no teu olho, meu irmão Não adianta tentar fugir Os olhos de Deus sobre você Não adianta tentar se esquivar Não adianta tentar fugir Os olhos de Deus sobre você Os olhos de Deus sobre o canto da terra Abra o teu olho, meu irmão De que lado você quer ficar? Abra o teu olho, meu irmão Ou seja, como as ondas do bar Não se bate em volta sem parar Bate em volta sem parar Abra o teu olho, meu irmão Não adianta tentar fugir Os olhos de Deus sobre você Os olhos de Deus tudo bem Não adianta tentar fugir O teu olho, meu irmão O teu olho, meu irmão Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo certo, tudo certo Tem o amor de Deus, não é claro, não é de Deus Abo teu olho, meu irmão Abo teu olho, meu irmão Abo teu olho, meu irmão Não adianta sentar um pouquinho Oh, Senhor Só o olho e Deus não me vê Abo teu olho e Deus não me vê Só o olho e Deus não me vê Abo teu olho e Deus não me vê Abo teu olho e Deus não me vê Eu vou fã desert�atar Abo teu olho e Deus não me vê Amém. 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 Amém.